A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Mas eu já cheguei a Supremo nesse jogo, velho. E a Supremo. E assim, jogando com o time aleatório, né? Que é difícil, muito difícil você chegar em patente alta. Você pega muito troll, velho. Muito troll. E fora os hackers do time, quando a gente pega também. E eu sou muito de desistir da partida quando eu pego esses caras, né? Doze, né? É tudo os B, é maior que eu pego. Tem que ser B no meio. Você sabe qual é a configuração de vídeo que existe? É isso. Tô muito feio, pô. Fica puxado. Não, não. Desativado. O outro fica com uma IT-SPAN, mas tu é doado. Granete! Boto! I am throwing more! Granete! Tem um, vira o nip, vai. Tem um aí, pô. Tem um cara B, bora. Calma, tá desbocado. Muito dano, né, velho? Muito dano. Muito dano. Tá... Acertei. Hihihihi! Hahahaha! Hahahaha! Voltei! Ficou bom o 4x, né, amor? A primeira, 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 a primeira. Nip, nip, meado, um de vida, não vem. O que? Nip, nip, nip. Deu muito ruim agora, velho. Todo mundo morreu. Eu acho que tem atrás lá na direita. Tripla, tripla. Trão em na flas, velho. Tripla, o BTC, trão. Ainda, um de vida tem um cara. Recua, o azul. Vem pra, vem pra. Vem pra. Tá, fica correto. Tá, fica correto. Caixão. Fica vivo. Fica vivo. Tô correndo. Tchau. 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 Tá, tchau. Tá A biblioteca Tô achando ninho Cimentério Caiu areia Só matado Eu também Cara, a gente tá muito legal Oxi Nossa Na última bala, mano Já matamos tudo lá, não? Já pode plantar Pode ter uma areia Não, não, era um de M4A1 E outro de FAMAS na B É FAMAS M4 Tá, tá ali no carro No carro, isso é Tá de boa, tá de boa GG, GG, ganhamos É, eles estão jogando com 3 AWP, mano Nossa, velho Tava trocando tiro com o cara Negolhando costas Tem que jogar de deserto Não é pra mim ter comprado, não Vacilei, né, família Mas tá bom 5x3, né 5x2, na verdade Tá bom Fizemos até bastante round Que é partida curta Fizemos até o cara Fizemos até o cara Pensei que alguém ia vir comendo rápido Entendeu? Pensando que eu ia estourar a B Mas eu já tinha um cara B Tô nipo Sobrei aqui Certo, tá do 3B, né O verde tá parado C4, 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 C5 Vai, vai à biblioteca, vai à biblioteca Olha aí, ali Aça a senhora Tô com medo de trancar e levar pra cair com caraca bomba C4, C4, C4 C5, C5, C5 Tem um PG no meio, pega um PG Não tô certo Escuta aí se ele... Não tá aqui, pode vir Eu tô com oito de vida, mano Cuidado aí, marca aí Tá certo Tá, relaxa Vamos jogar na mão Você sobe o tapete Sobe o tapete, você Atira, faz qualquer coisa É isso, mano, jogou muito De boa Pode passar pro Xuxa pela porta ali Ah, tá Campanado, campanado Tá Menos 60 Menos 51 Boa, jogou muito Comprei uma Zeus sem querer, mano Que merda, hein Move Grenade out E não se engana? Não se engana. Não se engana. Fale-se em fire. Não se engana. Flashback. Não se engana. Não se engana. Não se engana. O ruim é sair do meu cabeça. Não, tem aqui. Tem meia. Ó. Tem meia. Maratei, Rotião. Vou deixar entrar. Tem bomba já. Mais um. Mais um. Mais um. Boa, jogou muito. Desculpa. Ela falou muito. Se ela fazer isso. O que dá? Colocou-a-a. Técoi. Colocou-a-a. Técois. Cleaning down smoke Insanjury Granite out Insanjury out Deploying faster Smoke in Well done, Vic They're all here They're all here I'll let it pass It's all good One, four, four, four One, 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 four É, ele tá entregando a posição daí Sim O cara é largo, o cara é 9x9 Cara chato, ele deu a volta todo o tapete Tô sago na meioca Nossa Acabou Aí você desligou É B, é B, 2B Aqui rapaziada Tão chegando Pode vir Tão aqui todos Tem um menos 50 É isso, pô Bisão, papai Deixando uma granada Flashbind Tá bom demais, ganhamos Caramba moleque, olha lá Fiquei em primeirão, de boa 15 barra 8, é isso Valeu rapaziada, espero que vocês tenham gostado Fiquei em breve Fiquei em breve Esta é a aberta Segunda Fe bisturda Bakai Fiquei em breve Ng fleet Gal volume Para